Agora esse aqui eu tô esperando coisa boa, hein? Hum, assim. Assim. Eu acho que gostei, que eu amei. Eu acho esse aqui 10 de 10, caralho. A textura tem alguma coisa me incomodando, tá? Muito brilhante. É, tá igual o cabelo de prático. Mas, nossa, gente, de longe. Olha que coisa linda. É o do 1000 de 10, gente. Olha que coisa linda, de longe. Olha que coisa linda. Ficou babadeiro, só que tá muito prático. Mas quem usa o cabelo de prático? Nossa, mas ficou lindo. Eu amei. Eu assim, eu amei. Tá brilhando mais do que catarro na parede, tá? Mas eu amei. O pretão dá uma disfarçada a mais. Fica bem Ludmilla, minha marrenta. Essa é minha marrenta, olha. Eu gostei, galera. Só que tá brilhando mais. Ela de cabelo rosa fica queen, né? Não fica bem queen. Olha, fica queenzona, hein? Nossa, esse bebê já tá lindo, viu? É isso. Olha, a merda é que não tem loiro mesmo, né? Só tem... Ai, mas o platinado é babadeiro. Olha isso aqui, o platinado. Só queria um loiro mais amarelado, entendeu? Isso eu já tinha, já tinha, já tinha. Esse eu não tinha. Hum... Ai, gente, eu gostei, não. Tá mal feito esse cabelo aqui. Não tá igual um twist, não. Tá mal feito. Não gostei, não. Tá mal feito o cabelo. É porque é Maxis. Então é por isso, o cabelo tá mal feito. E eu baixei um monte desse, mal feito. Ah, esse eu já vi lá em cima. Esse não é nada demais. Esse é horrível. Pelo amor de... Não, esse cabelo com trancinha. Uma trancinha com uma elástica, não. Esse, não. Odiei, hein? Esse eu já tinha. Esse aqui, se esse for feio. Esse é lindo, caralho. Nossa, puta que pariu, galera. Olha que coisa linda. Olha que coisa... Gente, eu amei. Gente, é uma coisa bem modelado, bem modela. Bem Teresa, bem Latina. Essa cena já é meio estranha. Meio amei. Que feia a sua chachota. Isso aqui tá lindo. Eu amei, gente. Um conceito muito babadeiro. Nossa, gente, eu amei. Nossa, gente, eu amei. Olha isso aqui. Eu amei. Bem Teresa. Não, gente, eu amei. Eu amei. 10 de 10. É bem 178. Também aquele piteado bem modeladão, cheião. Bem cruel. É isso aí. Gente, pera lá. Esse cabelo aqui... Eu acho que eu não tinha, não. Mas eu gostei. É básico. Eu gostei. Essa maimota aqui... Essa maimota aqui eu já tinha. Que tá bugado. Que tá tudo ratado. Ai, gente. Gente, pera lá. Eu acho que eu amei. Esse aqui 10 de 10. Nossa, esse aqui 10 de 10. Tá vendo, gente, como é... Tá vendo que a textura é maxis. Mas essa textura aqui é melhor... Foi melhor do que a todas? Mas eu... Nossa, gente, eu amei. Eu amei esse aqui. Esse aí tá mais lindo do que o que ela tava usando. Não, amigo. Eu não troco o blackão que ela tá usando. Mas, nossa, esse marrom que lindo. Nossa, esse aqui é... Tá melhor. Esse aqui tá o melhor. Eu deixo 10 de 10. Esse daqui. Bota ela pra desce lá. Olha. É o poder. Aceita porque dóis menos. Ui, eu ia vomitando. Eu não. Deu uma rota aqui. Que quase... Mas eu amei esse. Mas peraí. Que eu acho que eu baixei mais. Calma lá. Esse aqui. Ai, amiga. Tá mal feito. Tá muito mal feito esse cabelo aqui. Tá muito mal feito. Não gostei. Esse já tinha. Não, moleque. Se eu tinha, não. Eu baixei agora, sua vagabunda. Igual esse aqui que eu baixei. Ah, esse aqui eu boto flow. Que? Isso é o mesmo cabelo, né? Que? E cadê as flow? Que disseram que ia botar. Tem flow nenhum aí. Gente, eu não gostei desse, não. Eu não gostei desse aqui, não. Esse eu já tinha. Olha, eu tenho um cabelo que é da mesma textura. Só que tá vendo que a textura é diferente? Aquele outro que a gente que baixou é melhor. Esse aqui eu já tinha. E esse tá bugadão. Ó, esse... Ah, esse é lindo. Esse eu gostei. Esse é daqueles mal feito que eu falei. Mas esse aqui, esse piteado eu amei. Esse piteado aqui eu amei. Eu gostei. Esse a raiz tá mal feita. Mulher, que raiz é essa? Olha. Não gostei, não. Esse tá mal feito também. Ui, que eu acho que esse eu gostei. Nossa, esse aqui eu achei rapunzel, hein? Nossa, puta que barulho, hein? Esse aqui eu achei babadeiro, hein? Esse aqui eu achei lacre. Bem, Ariana, I've been all night, Ariana. I've been all day in Nicki Minaj. Linda, olha aí. Eu gostei. Eu achei muito lindo. Olha o pretão. Esse aqui é o melhor que eu achei até agora, hein? Tô mamando seus CPs. Mulher, que safadeza é essa? Mulher. Ah, mano. Lá tá, mulher. Esse aqui eu achei lindo também. Esse aqui eu prefiro esse. Esse aqui tá bugado. A raiz, tá vendo que tá bugadona? Um preto de safa. Esse aqui não gostei, hein? Não, mulher, tá bugado. Não. Esse já dá um... É porque eu só posso usar ele preto. Nossa, esse aqui eu achei lindo. Esse aqui eu achei lindo. Quem amou? Esse aqui eu achei lindo. Esse também. Esse não. Esse horrível. Esse é do mesmo estilo que o outro. Eu amei. Não. Ah, mais ou menos. Esse não tá bugado. Não, tá mal feito. Mal feito. Babadeira esse aqui. Nossa, esse... Ó, que lindo, gente. Esse aqui bem ariana. Meu Deus, que chapéu é esse? O chapéu da Rochelle, galera. Eu amei o chapéu da Rochelle de... Quando era a competição de chapéu. Gente, eu amei pra fazer um look bem dramático. Essa bolsa aqui é feia. É todo mundo odeia o Cris. Eu amo. Nossa, essa bolsetinha aqui não é tão bonita, não. Não, a Azistopa é legal. Gostei até ainda, mãe. Né, lá essas coisas. Tem uma toquinha. Nada demais. Olha, um fonezinho de ouvido, né? Ah, um lacinho. Hum, legal. No uso, né? Legal. Uma bolsinha de coração da Louis Vuitton. Uma bolsetona. Uma bolsetinha. Uma bolsa tenomédia. Ah, eu queria uma bolsa de mão mesmo. Só pra dar bolsetado assim na cara, ó. Eu amei. E essa aqui? Não, essa aqui eu gostei não. Nossa. A única coisa que eu gostei foi da bolsetinha de mão. Cadê essa? E do chapéuzão de Rochelle. É, até que a gente tem uns brincos aqui que dá pra gente... Olha, uma argolona. Bem negrona. Nossa, até que tem uns brincos aqui bonitos até ainda, hein? Olha. Nesse colar é feio. Não, esse aqui é bonito. Esse também. Essa gargantilha também. Olha, bonito. Mas é aquele colar. Deus me livre. Maquiagem eu não vou ver. Mas é bom eu ver. Porque eu tenho muita maquiagem, galera. Mas eu acho que eu lembro... Isso aqui é nova. Mas também... Olha a Maimota que é. Isso aqui... Eita, que horror. Eu não gostei nada. Eu não vou nem ver maquiagem. Porque você vai ter Maimota. E eu já tenho maquiagem demais. Eu baixei um Arboca. Eu acho que foi... Que eu lá me lembro mais qual era a Arboca que eu baixei. Olha, eu não quero esse de ring light no Onyande. Olha, bem demoniada. Ah, e tem um Arlente aqui que é bonita. Que dá pra fazer umas coisas bem Halloween. Ah, esse olho é lindo. Ah, eu amei. Nossa, mas também só tem a Aimada que eu baixei. Ah, eu baixei... Eu baixei detalhe de pele também. Eu acho que eu baixei isso aqui. Olha. Nossa, gente. Que lindo. Nossa, gente. É lindo, né? Nossa, gente. Eu gostei, hein? Disso que eu baixei. Até que eu gostei. Não sabia nem que eu tinha baixado. Isso. Agora, detalhe de pele. Eu acho que eu baixei sim. Baixei. Cadê essa aqui? Oh! Gostei, não. Esse aqui dá. Nossa, que? Ai, mas esse aqui deixa assim, véia. Olha as pregas. Não, moleque. Que horror é esse? Parece que eu tô doente. Cinco dias sem dormir. Você tem isso até... Sãowyagens feitas.